Vamos ficar de tempo de fazer uma oração para as nossas ideias, para a nossa coleção da nossa escola. Para os santos irmãos, vamos louvar a Deus o sugerido, 187, mais perto do meu Deus que eu tinha, 187. Mais perto quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de ti, andando triste aqui, na solidão. Paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em perdão sará, paladão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de ti, e quando Cristo enfim, me vier chamar, nos céus com ser afins, irei morar. Então me alegrarei, perto deste meu rei, perto deste meu rei, meu Deus de ti. Aleluia, louvado seja o teu nome. Vamos louvar o 577? E no final, quem for cantar e souber, o 465. 577, foi sugerido também. Vamos falar de José. Vamos falar de José, né? 577, fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus e a amar. 677, fervente oração, vem o teu coração, né? 677, fervente oração, vem o teu coração, pra quem for cantar. 375, fervente oração, vem o teu coração, né? 577, fervente oração. E todo o teu ser ele controla Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixar esmaltar Maravilha de amor te fará o Senhor Atendendo o coração que aceitar Seu imenso poder te virá socorrer Quando tudo deixar esmaltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controla Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixar esmaltar Se orares, porém, sem o teu coração Terá paz que o Senhor pode dar Foi por Deus não sentir Que a tua alma se abriu Tudo, tudo deixando voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então há de ver que o Senhor tem poder Quando tudo deixar esmaltar Graças a Deus Graças a Deus Vamos ficar de pena Vamos ler o texto do áudio Juntos A verdade aplicada Juntos E os textos de referência E aí nós vamos ver De maneira intercalada Para quem não tem a revista O texto do áudio está registrado No livro do Gênesis Capítulo 39 Verso 2 Livro do Gênesis Capítulo 39 Verso 2 Todos juntos 1, 2, 3 Texto áudio E o Senhor estava com José E foi varão próspero E estava na casa do seu Senhor egípcio Vamos ler novamente 1, 2, 3 Texto áudio E o Senhor estava com José E foi varão próspero E estava na casa do seu Senhor egípcio Gênesis 39 Verso 2 Verdade aplicada 1, 2, 3 Verdade aplicada Uma íntima comunhão com Deus Faz a diferença no enfrentamento das crises dessa vida Vamos repetir 1, 2, 3 Verdade aplicada Uma íntima comunhão com Deus Faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida Nos objetivos da lição, meus irmãos São expor que as crises nos tornam mais fortes Destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança E mostrar que nada pode nos afastar de Deus No texto de referência para quem não tem a revista ainda É Gênesis no capítulo 37 Livro do Gênesis capítulo 37 Versos 19, 20, 23, 24 e 28 Eu vou ler o primeiro Os irmãos o segundo E todos juntos vamos ver o último Verso 19 E disseram uns aos outros Eis, lá vem o sonhador morro Vim e depois agora E matemos E lancemos uma dessas copas E diremos O nome de Jesus da terra comeu E veremos que será de seus sonhos E aconteceu que chegando José aos seus irmãos Tiraram a José a sua túnica A túnica de várias cores que trazia E tomaram e lançaram uma copa Porém a copa estava vazia Não havia água nela Todos Um, dois, três Passando, pois, os mercadores midianitas Tiraram e alcançaram a José da cova E venderam José por vinte moedas de prata Aos ismaelitas Os quais levaram José ao Egito Nós vamos fazer mais uma oração agora Para nós começarmos a nossa aula Vamos pedir o Carlos Augusto Amado Deus, soberano Pai Mais uma vez te agradecemos Senhor Por esse dia de estarmos na tua presença Pai Agora entregamos nas tuas mãos Senhor Professor Carlos Que vai ministrar essa aula Toma ele nas tuas mãos Senhor E toma também a nossa escola dominical Nas tuas mãos Senhor Faça com que essa obra Venha prosperar aos teus olhos Que os alunos sejam bem conhecedores A tua palavra Pai É o que te agradecemos E pedimos no nome do Senhor Amém Presbite do professor Carlos Augusto Apareceu meus amados irmãos Podem tomar lugar Agradecemos a Deus por essa oportunidade Agradecemos a Deus por essa oportunidade De aqui nós podermos compartilhar o conhecimento da palavra de Deus E que Deus nesta tarde Ele venha falar aos nossos corações através da sua poderosa palavra Através do ensinamento maravilhoso É É Que gira em torno Que gira em torno Desta Desse acontecimento Dessa história muito linda Porém Uma história muito sofredora também Por parte de José É Que se deu ali Ainda nos primórdios É Quando Aquele povo Ainda estava se formando Como uma família Em busca de um ideal Sob Ou debaixo Das Promessas De Deus Aleluia Amados irmãos É A lição de hoje É Eu Eu tive Observando aqui O título dessa lição É um título Muito importante Né Que nos chama a atenção É O título diz assim As adversidades Geram Oportunidade Aí eu perguntaria Será que na realidade Gera uma oportunidade? Bom Que gera oportunidade Gera Mesmo em meio a diversidade Essas adversidades Posso chamá-las de crises E crises É Momentos difíceis Eles Vêm sobre nós Nós nos sobrevêm Quando na verdade Nós não esperamos né Quando nós estamos esperando As adversidades Nós estamos o que? Preparados Né Sabendo o que vai acontecer Mas de repente Ela surge do nada E parece que nos pega de surpresa E o título diz As adversidades geram oportunidade Muito embora na consciência de alguns Essas adversidades Essas adversidades Em vez de gerar Em vez de gerar oportunidade Gera um aprofundamento Na crise Da qual ela está passando Não é verdade irmãos? Gera um aprofundamento Agora Vai de cada um Da posição que cada um toma Da atitude que cada um toma Em relação àquele momento Que ele está passando Eu sei que geralmente São momentos muito difíceis Se chama adversidades da vida Agora Como podemos Uma pergunta Que eu faço a mim mesmo A nós Como podemos Transformar As adversidades Em oportunidade Existem as maneiras De se transformar Essas adversidades Em oportunidade Primeiro Mantenha a fé Quando as coisas estão difíceis É importante Exercitar a fé É uma realidade Irmãos Quando Realmente Sobrevém a luta E vem um momento difícil Na vida da gente E A gente Muitas das vezes Como eu falei No início Estamos despreparados Porque não esperamos Aquele momento De sofrimento Aquele momento Inesperado E aquilo parece Que nos pega Despreza E leva-nos A fraquejar Às vezes Na fé Ou Sem saber Que atitude A gente tomar Muitas das vezes Mas é muito importante A gente Exercitar a fé Num momento desse E olha Que a Bíblia diz Que sem a fé É impossível Agradar a Deus Nós Que somos cristãos Que confiamos No Senhor Em meio Qualquer diversidade Nós vamos logo Vamos lembrar do Salmo 46 Né? Que tem uma parte Do texto ali Um versículo Que diz assim Ainda que a terra Se transporte Que os montes Se transporte Para o meio dos mares Né? E as águas Rujam pela sua braveza Né? Então, irmão Ainda que coisas Difíceis Tremendas Aconteçam Ele dá aqui Ele expressa Um acontecimento Da natureza Geralmente Os acontecimentos Da natureza As pessoas Ficam assustadas Ficam preocupadas Quando Passa um terremoto Graças a Deus Aqui no Brasil Nós não enfrentamos Esse tipo de fenômeno Né? Um furacão Um vento Acima de 100 km por hora Como aconteceu Recentemente Lá em Santa Catarina Destelhou tudo Fez uma rua Então, tem pessoas Que ficam com medo E esquecem De confiar Tão somente No Senhor O Senhor é poderoso Para nos guardar De todo e qualquer Momento difícil Da nossa vida E nos ajudar Pelo menos Passar por Ele Porque aí Nesse momento Devemos colocar Nossa fé em ação É... Nós devemos pedir ajuda A orientação A Deus Nesses momentos Não é sair tomando Uma atitude Arbitráia Vamos dizer assim É... Diante daquela situação Que você está passando É o caminho certo irmão Eu estou falando isso É para mim e para todos Nós vamos pedir né irmão Dobrar o nosso joelho E pedir orientação A Deus Em meio A tudo isso Que vem Nos pegar de surpresa É... Uma coisa importante também É a gente parar De se lamentar E descansar em Deus Pessoas... Ah, de repente Perdi meu emprego E agora Como é que eu vou fazer Para pagar minhas contas Eu pago aluguel E eu estou com meu filho No colégio Dando aqui um exemplo né E nós estamos Agora assim Em emprego Quanto que eu vou arrumar emprego Novamente E aí... Como será? Aí meus irmãos É... A gente muitas das vezes Fica se lamentando Não deveria Porque isso Porque aquilo Isso aquilo outro E... E assim vai Aí a lamentação Muitas das vezes Nos prejudica Nos impede No invés de a gente Botar a fé em ação E... E... Buscar orientação A Deus Irmãos... É... A gente vai se lamentar Então... Esse não é o momento De se alimentar Então... Você que confia em Deus Que está com a sua fé firmada No Senhor Você vai buscar... É... Esses caminhos Para que você alcance De Deus uma resposta É o refrigério da parte de Deus Glória a Jesus Seja determinado e haja Nós devemos ser determinados né irmão Naquilo que nós queremos Não... Nós vamos... É... Tomar uma ação Eu estou determinado A conquistar A conseguir Isso tudo Em oração Pedindo a Deus Para que Deus assim Ele venha nos socorrer E nas dificuldades Que devemos nos aproximar de Deus Não é verdade? Na verdade... É... 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 para que nós consigamos vencer esse momento difícil na nossa vida. A lição ainda, no ponto 1, vai falar aqui sobre a história de José, e no ponto 1 fala da inveja dos irmãos de José. Diz assim, o que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado no coração de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego do seu lar. Veja bem, meus irmãos, a inveja é algo terrível. A inveja pode ser classificada como desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Na verdade, nós como cristão, nós não deixemos que esse sentimento maligno venha invadindo o nosso coração. Porque, meu irmão, quando nós não vigiamos esse sentimento entrando dentro de nós, nós nos prejudicamos e prejudicamos alguém, o nosso próximo, e até prejudicamos a obra de Deus quando essa inveja está se relacionada à obra de Deus no meio cristão, ali onde todos devem estar com o coração unido, com o objetivo, aí quando há inveja, aí vai haver facções, aí vai haver divisões, isso tudo a Bíblia chama que são obras da carne. E nós vamos ver que ali, José, como nós lemos no texto aqui, em Gênesis 37, vai dizer que José era o filho amado de Jacó. Jacó tinha outros filhos? Tinha. Tinha outros filhos. Mas não foi seu primogênito, porque ele foi concebido pela esposa a qual ele amava, que ele amava, e aí o que acontece? A Bíblia diz que, a que a revista diz, digo, que diante da sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, ou seja, José tinha uma postura de um crente, ou seja, uma postura de uma pessoa íntegra, a postura de uma pessoa que amava a Deus, respeitava os seus pais, e vivia num comportamento adequado, meus irmãos. Era, por certo, obediente, ele, como todos os demais irmãos, foram ensinados a respeito das promessas de Deus na vida deles, a respeito do propósito de Deus, do prono de Deus, que eles eram a descendência abençoada devido à promessa que Deus fez a Abraão, e ali eles eram ensinados, como nós ensinamos os nossos filhos, como nossos filhos aprendem na igreja, na escola dominical, os caminhos do Senhor, então eles sabiam. E José, ele tinha um comportamento sincero, dá a entender que os seus irmãos não estavam muito aí para isso não, entendeu? Porque, ao longo da história, quando nós lemos os capítulos subsequentes, nós vamos ver como que foi que eles aprontaram, como pessoas que foram ali criadas debaixo do ensinamento do patriarca Jacó, eles tinham uma postura que desagradava a Deus, e muitas vezes desagradava o seu pai. A lição é muito grande, nós não vamos entrar em pormenores aqui, mas José não, ele tinha uma postura que agradava a Deus. E você vai ver aqui, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano marido que o destinou, distanciou do amor de seu pai, do seu conchego, do seu lar. Nós vamos ver mais para frente, e nós vamos ver aqui que também, em Gênesis 37, versículo 2, diz assim, E estas são as gerações de Jacó, José tem 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Então, quer dizer, José, ele via que o comportamento dos seus irmãos não era adequado, e ele achava aquilo muito estranho, como ele se comportava como um rapaz obediente, a palavra de Deus a seu pai, e achava que realmente eles não se comportavam bem. E a Bíblia vai mostrar isso aqui, está entendendo? Então, ele levava o seu pai. Isso, nós vamos ver mais para frente, que o sonho que ele teve, os sonhos que ele teve, isso levou a gerar uma inveja no coração de José. Nós vamos entrar aqui, nessa parte que é o 1.1, aonde foi instalada a crise na família. A postura de José no seu seio familiar, a preferência de Jacó, os sonhos que contava a família, chamou a atenção dos seus irmãos, sofrer nas mãos de estranho dói. O comentarista diz, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problema na família? É verdade. Aqui, o comentarista foi muito feliz, como ele diz. A gente tem problema com situações semelhantes, seja no trabalho, seja na vizinhança, através de um amigo e tudo, mas irmão, quando é no seio familiar, isso dói mais. Realmente, a gente fica como uma ovelha, a pessoa fica como uma ovelha negra da família, desprezado pelos irmãos, sem ter contato com os irmãos, um irmão não fala com o outro, e assim vai, há uma divisão, uma separação. Isso é muito ruim para uma estrutura familiar. E aqui, nós vamos ver que existiam muitas causas pela qual os irmãos deixaram aquele sentimento de inveja entrar no seu coração, os sonhos, né? Também, o pai deixava transparecer, como nós vamos ver aqui, que ele amava muito a José, ou mais do que os outros. Aqui, numa família tradicional, o pai sabe, os pais sabem, o pai e a mãe, eles não devem agir dessa forma, eles devem agir todos de uma mesma forma, para que não venha haver esse tipo de coisas, de acontecimento no ser da família. Não é mesmo? Então, ele tem que ter muito cuidado, tem que ter sabedoria, para poder agradar a todos, afinal de contas, a todos os seus filhos, saíram, né? De um mesmo pai, de uma mesma mãe. Então, ali, nós vemos aqui um ponto fraco, no caso de José, de Jacó, em dar uma maior atenção. A Bíblia não te traz um pormenor, mas naturalmente, quem sabe, demonstrava isso visivelmente, diante dos seus irmãos, isso gerou um sentimento de inveja no coração deles. Então, esse foi um grande erro que José, ele, ele cometeu. O comentarista, ele até chega aqui a falar que tem pessoas que realmente, é, repudia, não gosta, porque eu não devia ter nascido nessa família, eu gostaria que se nascisse na família tal, eu gostaria que se nascisse na família que me desse uma melhor oportunidade, tivesse uma melhor condição financeira, mas se nós formos olhar, irmãos, em toda e qualquer família, que a pessoa nasce, ou melhor, as pessoas também não pedem para nascer em determinada família, a pessoa deve ser grata a Deus por vir ao mundo, e por ter um pai e a mãe e respeitá-la e honrá-la, não é mesmo? então as pessoas, isso aí não vem a levar assim a uma lógica, porque existem pessoas que muitas das vezes nascem no seio de família, é que tem uma boa posição social, financeira, né, e essas pessoas muitas das vezes deixam a desejar, cria inúmeros problemas familiares, trazendo desgosto para os seus pais, e trazendo em firma um sofrimento, nós não vamos entrar muito profundo nesse assunto aqui, um sofrimento muito grande para a família, ou seja, destruindo a própria família da qual ele faz parte, da qual ele nasceu, então, esses problemas familiares, afinal de contas, ele acontece em qualquer família na face da terra, é preciso que a família seja bem estruturada para poder vencer esse obstáculo. Muito bem. Aí, nesse caso aqui, teve essa primeira crise familiar, isso tudo provocado pela inveja, né, os irmãos sabem, aquela inveja que os irmãos dele teve de José, levando a essa crise familiar, que no decorrer da lição, ela vai se enrolando, os irmãos vão ver que ele chega ao ponto de ser vendido, e até imaginado, pensado, imaginado, matado. É a pessoa, irmão. Por aí, José tinha a sua razão de saber que aqueles ali, realmente, seus irmãos, eles não estavam mesmo com aquele vínculo familiar ali, em agradar a Deus e a família, eles estavam se tornando perversos, muito embora eles tivessem conhecimento, mas eles estavam agindo de forma errada. Por que, meus irmãos? Nós vamos ver que quando eu li em Gênesis 37,2, José trazia uma má fama deles, dos seus pais. Agora, nós vamos ver aqui alguns versículos para que a gente passe para o ponto adiante que fala sobre a inveja. Aqui em Tiago, 13,16, eu mesmo leio, irmão, pode ficar tranquilo que os irmãos quiserem acompanhar, porque eu falando aqui, eu estou com o microfone, aí sai aqui na filmagem e conto que os irmãos muitas das vezes lendo aí onde estão, de repente não vai dar para os que ouvir. Então, aqui em Tiago, 13,16, diz assim, pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Foi o que se instalou na família de Jacó ali, porque houve inveja e dali se instalou outras espécies de males ao ponto de planejar a sua morte. Outro versículo em Provérbio 27, versículo 4, diz assim, o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Olha só, quem consegue suportar a inveja? É terrível. O versículo diz, quem consegue suportar a inveja? Nós indo agora para o ponto 1,2, ponto 1,2, ponto 1,2, que esse foi o ponto 1,1, nós temos também ainda até mais alguns versículos aqui, mas nós podemos entender, não vou ler, nós podemos entender ainda no ponto 1, que a crise familiar, nessa crise familiar, num ponto no qual nós estávamos falando sobre esse assunto, a inveja, irmão, ela é tão nociva que ela destrói a amizade, os irmãos sabem disso muito bem, através de uma inveja, uma amizade pode ser destruída, um casamento pode ser destruído, os negócios, a paz, a alegria, irmão, através do sentimento de inveja, nós devemos vigiar, nós devemos buscar a Deus para que esse tipo de situação não venha invadir o nosso coração, porque, meus irmãos, a inveja, ela, essa inveja, ela pode, muitas das vezes, quando se instala no coração, vamos dizer, de um crente, e ela não consegue ver o sucesso da outra pessoa que foi designada para uma determinada obra, dirigir um determinado trabalho, e aquela pessoa chega ao ponto de ficar desejando estar no lugar daquela pessoa, ou quem sabe, fazendo de tudo para que aquela pessoa não metê a êxito naquilo que ele está fazendo, irmão, eu estou falando isso, mas é uma pura realidade, ninguém aqui inocente, todo mundo sabe, esse sentimento diabólico, ele tem que sair do coração do crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, irmão, porque aqui é uma unidade, entendeu? Aqui é como se fosse aquele ditado que se diz muito aí fora, todos por um e um por todos, não é mesmo? A união faz o crescimento, a desunião faz a separação, a destruição daquilo que você edifica, isso tudo é obra diabólica, por quê? Então nós já sabemos quais são os males nocivos da inveja. A pessoa geralmente, irmão, que tem inveja, ela se sente incompetente, inferiorizada, a pessoa que tem uma baixa estima, né? E assim, é o que acontece, se nós aqui, cristão, algum momento da nossa vida, nós deixamos que esse tipo de coisa venha sobre nós, nós devemos tramar a Deus e pedir que seja lançado fora, por terra, esse tipo de coisa, porque é assim, meu irmão, começa, começa, daqui a pouco a gente está vivendo essa situação, essa situação. Agora, no 1.2, mas a hora é boa, no 1.2, a inveja não pode te parar, diz assim, a inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um dos seus filhos, Jacó provocou esse sentimento em sua família, demonstrando preferência por José, a inveja culminou em aversão a José por parte de seus irmãos, a inveja, o invejoso possui um sentimento egocêntrico, veja só, egocêntrico, que é ele, ele e ele, tá, ele é o melhor, entendeu, ele faz o melhor, é, e assim vai, aí diz assim, pois só se sente bem quando é centro das atenções, aquele que quer estar sempre no pedestal, é o melhor, ninguém faz como ele e quando outro vai fazer sempre acha falha, entende, e sempre quer estar no lugar daquele que está fazendo, da qual muitas das vezes foi Deus que colocou, entende, nós devemos respeitar as posições que cada um assume, não é mesmo, eu sou o tipo de pessoa assim, eu não tenho esse negócio comigo, eu hoje eu estou aqui dando aula, eu estou aqui dando aula, se eu sofrer uma crítica, eu souber, eu achar que aquela pessoa tem condições, automaticamente eu passo para a pessoa, quem sabe a pessoa vai fazer melhor, nós não devemos enxergar de forma diferente, nós devemos enxergar como que o irmão sempre é melhor do que eu, está entendendo, é isso que eu tenho que entender, porque na verdade ninguém é tão bom que não haja ninguém melhor do que ele, e nós aqui na obra de Deus, o centro das atenções e o professor, aquele que nos capacita, é o Espírito Santo irmão, se o Espírito Santo não nos der, nós nada temos, as nossas palavras serão vazias, entendeu, elas não terão são, elas não alcançarão, elas não farão transformações nas vidas das pessoas, essa que é a realidade, Deus, Jesus, é o centro de todas as coisas, aqui, Paulo diz, quer comermos, quer bebamos, façamos isso, tudo para a glória de Deus, tudo que nós viemos fazer na sua casa, na casa de Deus, é para o crescimento da obra de Deus, e é para a glória de Deus, vamos imaginar aquilo que João falou, importa que ele cresça, e eu diminua, glória a Jesus, ele, deve ser o centro da nossa vida, aleluia, e o nome dele seja glorificado, amém, glória a Jesus, concluindo aqui, pois só se sente bem quando é o centro das atenções, esse sentimento pode se transformar facilmente em furor, aí nós temos uma referência que nós não vamos ler, que é 1ª Samuel, 17, 18, 18, a inveja pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte do seu próprio irmão, mas acontece, isso é lamentável, é lamentável, eu creio que essas coisas só se dão num lar que não há o temor de Deus, não pode jamais haver num lar aonde todos temem a Deus e tenham conhecimento da palavra de Deus, mas como diz, a inveja tem suas raízes, aquelas mais fortes, aquelas mais fracas, são seus tentáculos, vamos dizer assim, então irmão, nós devemos estar atentos a esse respeito, é 1.3, 1.3, também nos diz, seus adversários irão tentar fazer você parar, olha só, isso é uma realidade, então o que que acontece, ele vai tentar, aquele que está fazendo um bom trabalho, parar, e esse sentimento não deve haver entre nós, tá entendendo, porque tudo, como eu falei aqui, é para a glória de Deus, tudo é para a obra de Deus, não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfruta de bênção, surge a possibilidade de ser alvo da inveja, muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é ou tem, a inveja do irmão José era tanta que lhes tiraram a púnica de várias cores presenteada por seu pai, Gênesis 37.3, em suas maldades lançaram-se e não acorram, não satisfeitos venderam como escravo, olha só, levaram a eles maquinar tudo isso, levaram a eles executar todo esse plano diabólico, olha que era família, o pior de tudo foi imaginar em matar o seu próprio irmão, ali houve a interferência de Rubem, todos conhecem a história, o Rubem, o primogênito, houve a interferência dele, e assim, muito bem, sabemos que em meio mesmo, através de pessoas usadas pelo adversário das nossas almas, maquinando o mal contra aquela pessoa que era fiel a Deus, os seus feitos, eles, não, ele pode vir até se concretizar, mas não ao ponto de tirar a vida daquela pessoa, porque, Deus, ele tinha propósito ali naquele negócio, ele tinha propósito na vida de José, essa é a grande realidade, ele tinha um propósito na vida de José, assim somos nós, quando Deus tem um propósito na nossa vida, irmão, aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, irmãos, em todas as esferas da vida, material, espiritual, pode acontecer o que acontecer, você, vai, transpor aquela barreira ali, porque Deus é contigo, o reciclo diz, se Deus é contra nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? de Deus, não é verdade? Aí, irmão, que tem que entrar a nossa convicção, a nossa fé, naquele Deus Todo-Poderoso que está conosco, o Senhor, o Deus de Jacó está conosco, aleluia, glória a Jesus, então, seguindo adiante, no ponto 2, nós vamos falar sobre, como o título tem aqui, a traição dos irmãos de José, irmão, traição, essa palavra é forte, traição, se eu perguntasse aqui, aos irmãos, os irmãos que são, me respondendo, levantar a mão, dizendo ali, que é levantar a mão, mas fica à vontade, quantos já sentiram o gosto de ser traído, irmão? De ser traído, nós temos algumas mãos que levantaram, irmãos, é difícil, é duro, é duro a pessoa ser traída, entendeu? Por quê? O que que acontece? Eu vou ler aqui primeiro, esse primeiro ponto aqui, diz assim, a história do jovem José, encanta muito, por causa da sua entrega total ao Senhor, vimos que o relacionamento, entre José Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos, diante disso, José recebeu um duro golpe, foi tirado do seu familiar, e pará, em uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria, crises profundas, irmão, olha só, quando nós lemos, essa história de José, o fato, né? Nós achamos ela muito linda, mas nós achamos alguns pontos, que nós temos assim, um sentimento, poxa, ele passou por isso, né? Aí a gente, de toda a história, vê onde vai parar, tudo que ele passou, irmão. Mas se a gente for parar, para analisar, para a gente analisar, José, amado de seu pai, estava ali perto da sua mãe, tinha os seus irmãos em volta, que trabalhava com o objetivo, como pastores no campo, né? E ali, ele vivendo num seio familiar, de repente, irmão, ele arrancava, injustamente, injustamente, ele é tirado, tá entendendo? Ele é levado, para fora do seu convívio familiar, é como se uma mãe, amasse tanto um filho, como hoje em dia acontece isso aí, irmãos, não é muito divulgado na mídia, o desaparecimento de pessoas, e ali, você tem uma filha, um filho, de cinco, seis, sete anos, ou menos idade, ou até mais, e você já teve aquele gosto, aquele convívio com ele, ou com ela, e de repente, a criança some, e as mães, desesperadamente, os familiares, procurando, que sentimento, essas pessoas de sofrimento, como eles sofrem, perder, uma pessoa, que foi tirada, de si, foi levada, foi sequestrada, e agora José, ele passou, por uma situação dessa, mas só pelos seus próprios familiares, ele foi levado, agora ele ia ficar, sem ver o padre, sem ver a mãe, e aquilo ali, nós imaginamos, o que passou na cabeça de José, naquele momento, quem sabe, ele falou, meu Deus, eu não merecia isso, por que estou passando por isso, e agora, qual foi o sofrimento dele, eu não posso expressar aqui, eu não sei irmão, o sofrimento que ele sentiu ali, em ficar longe do seu pai, da sua mãe, e para uma terra estranha, e mais, sendo escravo, escravo, não tinha direitos, perdeu o seu direito, entendeu, ele ia viver sob ordem, debaixo de ordem, não tinha direito algum, meus irmãos, veja só a crise, que ele passou, é triste, ele, ele, ele passou, por essa situação, então, diz aqui, que a primeira crise, foi exatamente essa, afastado, de quem amava, afastado, de quem ele amava, meus irmãos, veja bem, o sentimento, de uma traição, é, dizem, eu peguei aqui, no meus estudos, algum ponto, que diz que, o sentimento de traição, é, 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 como, a boca fica seca, só fica com a boca seca, esse sentimento, de traição, é, na hora, falta um raciocínio lógico, que a pessoa, ele pensa em tudo, como ele vai agir, como ele vai fazer, e agora, porque, foi traído, por alguém, alguém, ele não esperava ser traído, entendeu, foge completamente, o raciocínio lógico, da pessoa, essa é a grande realidade, sensação, de que não pode ser verdade, não, não foi verdade, um exemplo aqui, Gabriel fez isso comigo, eu não acredito, eu não acredito, que ele fez isso comigo, eu não esperava isso dele, não, quer dizer, a pessoa, demora a cair em si, a pessoa, fica imaginando coisas, como é que pode, um negócio desse, esse, são sentimentos, de traição, de traição, é, é, ele, diz, como pode ser isso, não pode ser verdade, ser traído, é uma das experiências, mais dolorosas, para o ser humano, é uma das experiências, mais dolorosas, para o ser humano, é verdade, é dolorosa, para o ser humano, tem pessoas, que sofrem, traições, foi traído, é uma sociedade, de repente, o sócio lá, passou a mão, no cofre lá, no dinheiro, levou tudo, deixou a pessoa sem nada, e a pessoa ainda mais endividada, consigo mesmo, com os seus, com os compromissos com o Estado, a receita, seja a quem for, e com os funcionários, isso acontece muito, ontem, um colega meu, estava falando, uma situação dessa, para mim, entendeu, o que o camarada fez, passou a mão em tudo, foi embora, sumiu no mapa, desapareceu, aí, baixou o camarada, então, são esses sentimentos, de traição, e aqui diz, a palavra traição, pode ser definida, como deslealdade, desapontamento, da expectativa, de alguém, distanciamento, engano, distanciamento, engano, né, infidelidade, podemos dizer, então, que toda traição, envolve mentira, isso é uma pura verdade, José havia, ido buscar notícias, de seu irmão, quando, é avistado por eles, movido pelo ódio, traçaram o plano marido, contra eles, Gênesis 37, 18, a primeira intenção, era matá-lo, porém, nada, ninguém pôde, nada, porém, nada, nem ninguém, pôde impedir, o plano, de Deus, para a nossa vida, aconselhados por Rubem, numa tentativa, de livrar José, os demais irmãos, lançaram numa copa, como eu comentei aqui pouco, pela ação de Rubem, já foi uma ação, é, nós vemos ali, a mão de Deus ali, é, sobre Rubem, nesse sentido, no ambiente impregnado, de maldade, os irmãos José, venderam-o para uma companhia, de Ismaelita, Ismaelita, e ia para o Egito, a dor da traição, de seus irmãos, só não era maior, que a dor e saudade, que iria sentir, desse seu amado pai, contudo, a relação harmoniosa, entre Deus e Jesus, fez com que, ele, não esbolecesse, diante da dor, irmão, só isso mesmo, porque, agora ali, era ele, Deus, né, naquele momento ali, ele podia falar assim, é como diz aí, no ditado popular, chutar o pau, alto, cada um, fala de um jeito, tal, o pau da barraca, entendeu, e, e, jogar a toalha, e falar assim, ah, como é que pode acontecer isso comigo, às vezes nós passamos por situação, irmão, é aquilo que eu falei no início, na murmuração, nada, devemos, nesse momento, nos aproximar de Deus, é porque ele tem a chave da vitória, e Deus, ele não nos desampara nunca, agora José foi para lá, e agora? Eu não sei, o que passava na mente de José, mas uma coisa, eu tenho certeza, saudade, e isso não ia ter no coração dele, agora, se ele questionava, por que isso sobreveio, para com ele, nós não sabemos, nós não sabemos, mas na verdade, que ao longo da história, nós vamos ver que ele foi vitorioso, irmão, a igreja também é vitoriosa, aleluia, quando firma a sua fé em Deus, aleluia, ela é vitoriosa, glória a Deus, então, nós vemos aqui, nesse ponto 2, a traição dos irmãos, a traição dos irmãos José, no caso, 2.1, agora, 2.1, e nós vamos ver aqui, irmão, a primeira crise, afastado de quem eu amava, isso aqui eu já li, ele foi afastado de quem eu amava, agora, nós vamos ver aqui, eu, anotei algumas coisas aqui, não vou falar, tem muito mais, não vou falar sobre todas, eu anotei só algumas, porque senão se tornaria muito longo, nós vamos ver aí, que a mão de Deus, estava trabalhando de uma forma profunda, na vida de José, muito embora, os seus pais não entenderam, os seus irmãos não entenderam, a partir daquele sonho, que ele teve, sobre as estrelas, né, e o sol, a lua, e tudo se curvava, perante ele, e tudo mais, e outros sonhos mais que ele teve, eles não entenderam, como o caso dos molhos, né, ali de trigo, e eles não entenderam, não compreenderam, mas a mão de Deus, estava sobre José, era a propósito de Deus, há coisas que acontecem na nossa vida, que nós achamos, que, não era, para acontecer daquele jeito, mas, é vontade permissiva de Deus, porque Deus sabe, como trabalhar, e sabe como agir na nossa vida, entendeu, porque o que Isaías diz, que os nossos caminhos, não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos, são os seus pensamentos, seus caminhos, seus pensamentos, são mais altos, entendeu, enquanto nós, pensamos, e agimos, dentro daquela, daquela, daquela circunferência, daquela área, que nós conhecemos, até a nossa, onde a nossa mente, alcance a nossa ótica, também, entendeu, aí é que nós se enganamos, mas Deus, ele vê muito além, a nossa ótica, não é a ótica de Deus, os propósitos de Deus, são bem maiores, para a nossa vida, glória a Jesus, aleluia, tem um ditado aí, que diz assim, amar os que vêm para bem, é uma pura realidade, irmão, às vezes acontece, como na vida de José, aconteceu tudo isso, e no entanto, veio para o bem dele, veio para o bem, e no final, ele teve a vitória, mas sabe por quê, irmão, porque Deus, estava no controle, da situação, deixemos Deus, ficar no controle, de toda a situação, glória a Deus, então nós vemos aqui, o primeiro ponto, nós vamos ver só, José, era o amado, de seu pai, você vai ver isso, em Gênesis 37, 3, Jacó, o amava, agora tu vai, Jesus, é amado, seu pai, em Mateus 13, 17, parece que fala, aquele versículo, que diz assim, é, quando ele foi batizado, com João, quando ele disse assim, ouvi uma voz, ele disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ou esse é o meu filho amado, é quem me comprasa, entendeu, Deus, ele deu testemunho, do seu filho, a qual ele amava, Deus o amava, José, a conspiração, por parte, de seus próprios irmãos, Gênesis 37, e 18, né, teve a conspiração, parte de seus próprios irmãos, Jesus, a conspiração, por parte, de seu próprio povo, quem era o seu próprio povo? Os judeus, né, a conspiração, por parte, do seu próprio povo judeus, você vai ver lá em Marcos 3 e 16, olha só o que diz, os fariseus, o invejavam, também, e começaram, a conspirar, contra Jesus, sobre como poderia, matá-lo, veja só, conspirava, ah, o que Jesus fazia, para que ele pudesse conspirar, contra Jesus, para matar Jesus, não aceitava o seu testemunho, não aceitava que Jesus, se fizesse filho de Deus, é, não aceitava que Jesus curasse no sábado, existia, uma série de oposições, aos seus bens feitos, ao ponto dele dizer, porque curei um homem no sábado, aqui, para que ele me criticasse, entendeu? né, e aí, Jesus, ele, ele, executava a obra, que Deus, mandou ele fazer, ele executava a obra, e ali, por isso, ele era perseguido, né, aí, você vê, ele, José, é vendido, e traído, sabe, por quanto ele foi vendido, irmão? 20 moedas de prata, este foi o preço da traição, você vai ver isso, em Gênesis 37, 28, o preço da traição, 20 moedas de prata, na época, eu não sei se esse valor, era um valor exorbitante, era um valor mediano, um valor que, não tinha grande valor monetário, eu não sei, mas foi 20 moedas de prata, Jesus foi traído também, ele foi vendido por 30 moedas de prata, por Judas, 26 e 15 de Mateus, né, então, nós vamos ver, meus irmãos, que, José, teve um paralelo com Jesus, tem mais, mas, eu coloquei só esses aqui, para vocês verem, como que, tem uma comparação maravilhosa, da mesma forma que foi vendido, e foi traído, Jesus também foi traído, e foi vendido, só que por 30 moedas de prata, glória a Deus, agora, nós vamos, para o ponto, 2.2, ponto 2.2, diz assim, segunda crise, teve a primeira crise, agora, ele passou por uma segunda crise, acusado, ele já estava lá no Egito, ele foi acusado injustamente, todos nós conhecemos a história, às vezes, os comerciantes, levaram José, juntamente com os outros escravos, para ser vendido aos egípcios, neste período, José tinha 17 anos, José foi comprado por pontifá, a fim de que lhe servisse como escravo, e como é importante, termos intimidade com Deus, pois, mesmo sendo escravo, em terra estranha, a presença do eterno, estava com ele, e nós sabemos, que a presença de Deus, incomoda Satanás, isso é uma pura verdade, José não havia sido eliminado, por seus irmãos, então, Satanás, ele procurou, um outro plano, um outro plano, esse plano foi, envergonhá-lo, através da carne, para persuadir, o inimigo, usou a mulher de pontifá, para lhe atrair, com palavras impuras, essa é uma estratégia maligna, nós vamos ver, ao longo da história bíblica, nós vamos ver, que homens de Deus, eles sucumbiram, diante de uma situação dessa, vamos dizer, que todos falharam, mas Jesus não falhou, e aqui nós vemos, José vitorioso, numa situação semelhante, e ele, o que aconteceu com ele, a semelhança de Cristo, a Bíblia diz, que Cristo, em tudo, foi tentado, se for falar em tudo, irmão, então, tentação de tudo, quanto foi espécie, nós não imaginamos, em tudo, ele foi tentado, e José ali, ele foi tentado, ali pela mulher de pontifá, a recusa de José, não agradou a mulher de pontifá, que fez uso de mentira, para prejudicar, José foi tentado, na sua sexualidade, mas a sua fé, não lhe permitiu romper, sua comunhão com Deus, por sua fidelidade a Deus, José foi para a prisão, meu irmão, aí existe um ponto estratégico, por que que José, é, é, o que levou José, a resistir, a oferta da tentação, José era um super homem, olha, José era jovem, ele estava afro da idade, né, e diante de, tamanha frustração, que aconteceu com ele, agora vivendo, uma condição de estado, bem que naquele momento, de escravo, bem que naquele momento, ali, a confiança, foi tanto devido, que o seu testemunho, né, a sua vida exemplar, mesmo longe da família, longe da sua terra, né, ele, 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 ele vivendo lá, ele foi fiel, o seu senhor, ao ponto, que ele o colocou, sobre tudo, sobre todos os seus negócios, ele nem queria saber, deixava tudo na mão dele, sem muita confiança, confiou, e realmente, ele foi fiel, até o fim, o que aconteceu com ele, que ele foi acusado, por ele dizer não, ao pecado, e dizer sim, a Jesus, sim a Deus, vamos dizer assim, aos seus mandamentos, por ele ser fiel, ele, ele, foi levado a uma outra, terceira crise, quando pensava, que tudo estava bem, ele passou, por uma situação, que levou a uma outra crise, quem sabe, lá no fundo do cárcere, vamos dizer, o fundo do poço, um momento, da onde, ele talvez pensasse, que não ia sair, mas nós vamos ver, irmão, o que levou José a resistir, dessa tentação, foi uma coisa, que deve haver em nós, em nós, como cristãos, ela chama-se, lealdade ao senhor, a lealdade, ela tem que andar, de braço junto, conosco, em qualquer lugar, em casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, em todo o lugar, a lealdade ao senhor, ser leal ao senhor, dizer não ao pecado, a segunda razão, era a fidelidade a Deus, fidelidade, então José, ser fiel, a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei, a coroa da vida, quer dizer, ele diz o seguinte, você recebe a coroa da vida, mas você tem que ser fiel, e fiel como? Até o último momento, até a morte, você receberá, a coroa da vida, seja fiel, meu irmão, e sempre constante, perseverante, não mude, sejam quais forem, as circunstâncias, seja qual for, essas circunstâncias, o terceiro ponto, é o 2.3, a terceira crise, esquecido por todos, é, esse aqui eu já li, que foi o 2.3, o 2.2, é, não, o 2.3, olha que eu me perco, o 2.3 é esquecido por todos, realmente, é um pedacinho pequeno, eu vou ler aqui, diz assim, após interpretar os sonhos dos dois presos, e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito tempo, até que o copeiro morro, se lembrasse dele, cabe enfatizar aqui, que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher que foi de par, condenado à prisão, e esquecido por todos, porém, Deus não havia se esquecido dele, e na hora certa, iria, exaltá-lo, glória a Jesus, veja só, passou por tudo isso, e depois dele ir lá para a prisão, ele foi esquecido, aqui a Bíblia vai nos revelar, que ali, ele interpretou o sonho de dois presos, ali, o copeiro morre, o padeiro morre, e ali, quando aquele homem saiu, José tinha falado para ele, lembre-te de mim, enquanto estiverem lá, junto ao rei e tudo, aquele homem, ele saiu, porque o sonho que ele teve, José interpretou, se cumpriu, só a bênção dele, ele foi e voltou às suas atividades, junto ao rei, e tudo mais, e José, esqueceu, isso chama-se ingratidão, quantas pessoas ingratas existem na vida, meus irmãos, ingratidão é uma coisa terrível, é tão bom quando as pessoas vêm, te agradecer pelo bem-feito que você faz, pela ajuda, pela mão amiga, e ali, a pessoa, ali contigo, se profundamente agradecida, e às vezes as pessoas, quando você precisa, a pessoa não chega nem perto, entendeu? Age de ingratidão, ele age de ingratidão, mas, naquele momento, vê que todos se esqueceram dele, mas eu tenho um recado de Deus para você, meu irmão, eu tenho um recado de Deus para mim, e que está contido na palavra de Deus, é, que se encontra, é, em Isaías 49,15, diz assim, pode uma mulher esquecer-se, tanto do filho que a cria, que cria, que não se compadeça dele, do filho no seu ventre, mas ainda, que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti, veja bem, Deus, ele jamais vai esquecer de ti, seja em qualquer forma, a situação que você estiver passando, a receita é, confia, se aproxima de Deus, busque a Deus, não dê lugar à murmuração, é que ele diz, em vez de murmurar, escanta, um hino de louvor a Deus, veja só, não murmurar, e ali, José, ele ficou ali paciente, ali, todos se esqueceram dele, mas, na realidade, na realidade, houve alguém, que não esqueceu dele, foi o nosso Senhor, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, agora, o 3.1, o 3, 3.1, a fé, e leis, e justiça, José tinha a presença de Deus, tinha a presença de Deus, sobre sua vida, observamos isso, na geração do Espírito Santo, ao longo, da sua trajetória, através dos sonhos, mostrando o que havia projetado, para José no futuro, isso vai lá, em Gênesis 50, 19 e 20, quando tudo, já estava, sendo concluído, o segredo, da vitória de José, foi seu, relacionamento, com Deus, alguém tem dúvida disso, de forma alguma, a vitória, está no seu, relacionamento, com Ele, porque Deus, não nos desampara, e José, foi vitorioso, então, no 3.1 diz, quando honramos a Deus, somos por eles honrados, somos por eles honrados, assim como José, se nossa fé, estiver no Senhor, caminharemos em direção, à vitória, José, passou anos, na prisão, sem resposta, por tamanho, sofrimento, nunca é demais, lembrar, que Deus envia, dois presos, que servia diretamente, ao rei, para cumprir, o plano, que tinha, na vida de José, o copeiro, morre, e padeiro, morre, que estava, sob, sua responsabilidade, tiveram sonho, eles contaram, sonhos, a José, que o interpreta, após ajuda, José, solicita, o copeiro, que faça menção dele, junto a faraó, mas o copeiro, não esqueceu, se José, como é ruim, a ingratidão, veja só, mesmo ele, passando, por aquela situação, ali, José, não sabia, quando ele ia sair, talvez, quem sabe, ele até pensasse, aqui é o fim da vida, vou sair daqui, quando? Mas, não sabe o que eu vejo, aqui dentro desse texto? A providência divina, exatamente, quando você está, numa crise, está, numa situação, entendeu? E aquela situação, vai gerar oportunidade, mas quem vai gerar, essa oportunidade, vai ser Deus, na tua vida, entendeu? Aí, ele podia imaginar, mas, eu vou sair daqui, quando? Como? Eu vou mofar, aqui nessa cadeia, irmão, nós ouvimos, tantos testemunhos, de pessoas, que a mão de Deus, agiu, pela internet, já vi, testemunho, pessoas contando, aqui mesmo, já ouvi isso, de contar, de como Deus, falar, através do profeta, sobre tal situação, e que ia mudar aquele quadro, ia acontecer, uma pessoa está ali, servindo a Deus, foi parar lá, mesmo ele tendo pagado, o preço pagado, pelo seu crime, e depois ele passando, pelo processo de conversão, de amor a Deus, de uma transformação, em Deus, com o braço forte, eu resgatava ali, como resgatou José, então, Deus, ele envia meio, ele proporciona, meio, ele cria, situações, para que as coisas, aconteçam, usando, um não cristão, usando, um oficial, um juiz, usando, um advogado, usando, o teu vizinho, usando, o teu irmão, usando, seja lá quem for, irmão, para que aquela situação, venha tomar, venha, venha acontecer, aquela situação, uma reviravolta, e assim, é o agir de Deus, na nossa vida, glória a Deus, agora, o 3.2, para finalizar, aliás, o 3.1, já li, o 3.1, vamos ler, já li, o 3.1, nós vamos para o 3.2, eu tinha que estar marcando aqui, para eu não me perder, diz assim, Deus nunca se esqueceu de José, a vida de José, possui uma narrativa motivadora, para todos os cristãos, é uma pura verdade, no momento em que José, estava esquecido, por todo Deus, demonstrou seu, cuidado, por ele, um cuidado especial, da parte de Deus, aqui até cita, esse versículo, que eu li anteriormente, Isaías 49.15, que jamais o Senhor, se esquecerá de ti, Deus sempre esteve, trabalhando em favor de José, isso lá, em Isaías 64.4, a gente vê também, um versículo que fala, tenhamos sempre a certeza, de que mesmo, nas crises, o Senhor, não se esquece, de nós, crise irmão, são momentos temporais, crise, são momentos passageiros, alguém que diga, é uma pura realidade, uma tempestade, nunca dura, para sempre, há momentos, na nossa vida, que nós temos que passar, e nós não escolhemos, nós não pedimos, para passar, há momentos, que vem, até de repente, quando nós, não esperamos, mas nós temos que passar, irmão, temos que passar, mas nós podemos, podemos passar, vitoriosos, se nós, permanecemos, leal ao Senhor, permanecemos, firme, com a nossa fé, inabalável, no Senhor, então, nós vamos ver, o segredo da vitória, para concluir, que diz assim, qual será, o segredo da vitória, né, que José teve, a lição aqui diz, tudo contribui, contribui, para o bem, daqueles que amam, a Deus, 8 e 28, então, lembre-se, irmão, aconteceu algo, você imagina, nesse versículo, mas a Bíblia diz, que tudo contribui, para o bem, daqueles que amam, a Deus, são circunstâncias, que às vezes, nós no momento, não entendemos, mas lá na frente, nós vamos entender, o agir de Deus, na nossa vida, a inveja, e a traição, de seus irmãos, a triste experiência, de ter sido vendido, como mercadoria, a caluniadora, acusação, da esposa de Potipar, anos de prisão, esquecimento, do copeiro humano, nada disso, fez com que José, desanimasse, todas essas aflições, fizeram José, chegar ao fim, de seus dias, sem mágoa, e crescendo em Deus, continuaria, a levar adiante, e crendo em Deus, continuaria a levar, adiante, o seu plano, veja bem, uma coisa, muito importante aqui, quando conclui aqui, é que, nós vimos, que José, ele foi vitorioso, porque ele perseverou, agora, uma coisa, que me chamou a atenção, os irmãos, vejam aqui, José, fizeram com que José, chegasse ao fim, dos seus dias, sem mágoa, e crendo em Deus, veja bem, irmão, a aula aqui, não é aula, sobre o perdão, não é sobre o perdão, mas nós vamos, nós estamos falando de inveja, a inveja, traz sofrimento, a inveja, destrói, né, nós vemos o caso, de José, nós vemos que José, por ele ser um homem, que, um rapaz, tornando um homem, que ele manteve-se fiel, a Deus, a mim, entendeu, ele não guardou ressentimento, no seu coração, né, ele não guardou raiva, ódio, daquele que lhe fez mal, daquele que atrapalhou, o seu caminho, que se você hoje, está vivendo essa situação, foi por causa de fulano, de ciclano, até de um parente, hoje eu estou nisso, agradeço a fulano, mas meus irmãos, é, se você ainda tem, no seu coração, lance isso fora, em nome de Jesus, porque Deus é maior, do que todas essas situações, todas essas obras da carne, Deus é capaz, de fazer contornar, toda essa situação, na tua vida, aleluia, e quando você, glória a Jesus, aleluia, e quando você, lança fora, tudo isso, meu irmão, não guarda esse sentimento, é, no seu coração, é, de ódio, ocasionado, por uma situação, que te levou a ruína, você não guardando, se lançando fora, depositando nos pés dele, toda a tua ansiedade, todos os seus problemas, né, porque a Bíblia diz, que ele tem cuidado, de nós, a Bíblia diz também, que não age em vós, nenhum sentimento, né, nenhum sentimento, mal no vosso coração, sentimento de amargura, não age em vós, ah, mas só pode haver, um sentimento de amargura, se eu passar, pelo processo desse, mas se você, é uma pessoa, lavada e remida, no sangue de Jesus, você, vai suplantar, você, vai vencer, essa situação, é difícil, é difícil, não é fácil, não é fácil, mas, eu digo uma coisa, com Jesus, você consegue, e você se tornará, um vitorioso, eu quero aqui, ler essa conclusão aqui, para fechar, a nossa aula de hoje, que diz assim, as santas estruturas, descrevem com todo zelo, que mesmo José, sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou, sua fé no Senhor, e após ser exaltado, no Egito, não se esqueceu, do plano divino, glória a Jesus, então meus irmãos, ele foi abençoado, abençoou, a sua família, e aí, o propósito de Deus, se cumpriu na sua vida, e Israel, foi uma poderosa nação, Israel, foi uma bênção, porque Deus, é, fiel, eu quero agradecer, a atenção de todos, aqueles que estão nos ouvindo também, através do Facebook, através da live, que a palavra de Deus, venha continuamente, falar em vossos corações, muito obrigado, pela atenção, e Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém.